Galera, hoje passo a passo, ó, desmontar o motor de arranque de um Celta, tá? Primeiro passo, morça, prendê-lo aqui, ó, legal? Com a L8, ó, com a L8, tiramos aqui esses dois parafusos, ok? Agora vou tirar essa proteção aqui. Depois disso, galera, com carinho, ó, você vai tirar essa proteção, tá? Com bastante carinho mesmo, por causa desse porta-escova aqui, ó. Esse porta-escova, ele é danado para pular aqui, ó, e perder as escovinhas, ok? Vou mostrar o detalhe, tá? Aqui, ó, de bom que eu já soltei aqui, tirei essa 13, tá? Que isso aqui, ó, é o porta-escova. Aí, o que que acontece? Aqui, ó, o grande detalhe aqui é essa pecinha aqui, ó. Aqui dentro, ó, tá as escovinhas, certo? Então, o que que acontece? Para você tirar aqui, ó, esse porta-escova ali, ele é soldado ali no... Junto dessa peça aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar uma fita isolante, vou dar um jeitinho aqui, ó, e vou prender, tá? Isso daqui. Vou colocar uma pecinha aqui no meio aqui, ó, para a gente tirar isso daqui, ó. Tá? Eu vou fazer aqui e volto com o vídeo, beleza? Galera, ó, prendi, tá vendo? Com fita. Tá vendo, ó? Agora isso aqui, ó, vai virar uma ferramenta. Tá? Isso aqui vai aqui no meio agora, ó. Para a hora que eu puxar aqui, ó, a peça para cima, isso aqui, ó, vai segurar as minhas portas, as escovinhas. Legal? Eu vou precisar de uma ajuda aqui, ó, do Pedrão. Tá? Ele vai começar a filmar para mim aqui e eu vou tirar. Aí, galera, ó, Pedrão aí me ajudando. Agora aqui, ó, depois disso tudo feito, preso aqui, ó, com as fitas isolantes aqui, segurando essa pecinha aqui. Vou mandar a chave aqui, ó. E vou puxando todo mundo junto, ó, ó. Entendeu, pessoal? Ficou lá, ó, pecinha ficou lá dentro, segurando o porta-escova, para na hora da montagem aqui, ó, não dar zebra. Legal? Vamos para outro passo agora. Galera, o passo a passo, ó, parafusinho, tampa, aquela pecinha ali que deu um trabalhinho para tirar, mas foi retirada. Agora ficou isso aqui, certo? Agora você vai soltar aqui, ó, soltar a morsa. Vai pegar essa peça aqui, né? Ficou dessa forma. Vamos virar ela aqui, ó, de cabeça para baixo aqui. Vamos prender isso aqui. Só um minuto aqui. O Pedrão está saindo para almoçar agora. Solitário de novo. Aqui. Vamos colocar aqui na morsa. Mas aqui deu para perceber. Eu vou prender ela aqui e volto. O automático dele preso aqui na morsa aqui. Nós vamos sacar aqui esses dois parafusos aqui, ó. Dois parafusinhos torques, tá? Vamos utilizar aqui o Unicato Torques. Soltei, galera. Soltei os dois parafusos aqui, tá? Agora eu só tiro ele da morsa aqui. Colocar aqui na bancadinha aqui, ó. Aqui não tem muito segredo, não. Desceu ali. Vamos voltar ele aqui para a morsa. Abrir ela de novo. Mas o que eu acho que vai dar para vocês verem aqui, ó. Tá? Tirou aqui, ó. Vai ter uma mola ali. Vamos colocar aqui para ver se dá para... Isso. E aqui, ó. Essa pecinha aqui, você pode puxar ela. Só decorar aí a posição que você vai encaixar ela depois, tá? Para não ter erro. Você vai vir aqui, ó. Nessa peça. Encaixa ele ali de novo. Para não ter... Aqui, isso. E aqui é simples. Aqui, ó. Isso aí... Dá para vir todo mundo, ó. Ele vai estar encaixado ali. Você puxa. E aí, você tirou que a peça aí você já pode puxar ela aqui, ó. Legal? Vem todo mundo aqui, ó. E aí, galera, ó. Vou colocar aqui na posição que ela fica montada lá dentro, né? O que você pode pegar aqui. Agora aqui, ó. Para finalizar o vídeo. Ah, galera. Não se esquece, não. Vê se o vídeo estiver te ajudando aí, ó. Se inscreve no nosso canal, tá? Dá aquele joinha lá. Valeu? Agora eu vou tirar aqui, ó. Que é o famoso Bentes. Tirar ele aqui. Porque, na verdade, esse arranque aqui, o serviço que está sendo feito aqui, é para trocar justamente essa peça. Legal? Aprendi o induzido aqui, ó. Na amostra. É... E para tirar esse... Esse Bentes aqui, ó. Ele tem essa trava. Tá? Tá aqui, ó. Eu já dei o anel aqui para baixo. Tá vendo? Ele tem uma travinha aqui. Forma que eu tiro isso. Pega uma chavinha aqui, ó. Coloca ela aqui. Tá vendo aqui em cima aqui, ó. Pega uma artéria e vou dando umas... Cacetadinhas aqui, ó. Para ir crescer para baixo. Para eu tirar a trava, tá? Porque aqui tem uma trava aqui, ó. Segura aí, né? Legal? Não é que eu soltar aqui, eu mostro. Aí, galera. Eu soltei a travinha, tá? Com a chave lá. Eu já tirei ela aqui. E ficou aqui, ó. Uma trava de metal. Tá? Agora eu vou... Vou pegar o Bentes aqui, ó. Colocar ele em cima da bancada aqui, ó. E com a chave de fenda. Forçar essa trava aqui, ó. Para cima. Tá? Até ela sair. Tirou essa trava aqui e essa pecinha aqui, você já consegue tirar o Bentes daqui. Legal? E galera, ó. Coloquei ele nessa posição aqui, ó. Puxei a trava para cima aqui. Fui com a chave de fenda aqui, ó. Fui forçando. Já soltou, ó. Tá? Só acabar de tirar ela aqui. Falta um pouquinho aqui ainda pra sair. E não se esquece não, galera. Se inscreve no canal aí, ó. Para ajudar o canal, para ajudar o canal crescer. Eu vou ter que parar o vídeo aqui, senão eu não vou conseguir tirar ela aqui, não. Consegui. Eita, beleza isso, ó. Aqui, ó. É isso aqui, essa trava. Legal? Então, forma de tirar ela, eu coloco ela aqui, ó. Buxo aqui o negócio pra cima. Pronto. Aqui, ó. Saiu a outra peça. Né? Que fica embaixo, ó. Travando. E pronto. Então, é isso, galera. Tá aqui, ó. Arranquezinho desmontado. Não sei se vai ficar legal o vídeo aí, né? Porque não deu pra assistir na íntegra, mas... Foi um passo a passo. Como desmontar o motor de arranque de um Celta. Tá? E não se esquece não. Joinha lá no vídeo. Se inscreve lá no canal. E até o próximo vídeo, galera.